Ladrão, tomba, caminhão roubado quando tentava fugir da polícia. A perseguição, você assiste agora comigo, olha lá a imagem, olha lá o caminhão vindo, a polícia vem logo atrás, vai virar, vai virar, virou! Virou! Você viu o que aconteceu? A perseguição começou na Avenida Aricanduva, Zona Leste de São Paulo, aí a polícia chega, aí tem gente que vai falar assim, nossa, os policiais chegaram de forma intensa, né? Não, tem que chegar lá com um buquê de flores. Olha o cara, vem com o caminhão roubado, tombou, olha, quase que pega os galões de água ali, ainda bem que não tinha ninguém na esquina para atravessar. O criminoso dirigiu o veículo roubado, carregado de alimentos, que foi levado durante uma entrega. As vítimas ficaram em poder dos criminosos por quatro horas. O bandido não obedeceu a ordem de parada da polícia e tentou escapar. Na fuga, ele acelerou e acabou tombando o caminhão. Se é para tombar, tombei! Olha aí, Lombardi, meu Deus! Mas tinha um outro ladrão que conseguiu fugir, agora, graças a Deus também que não tinha ninguém na calçada, né? Olha aí, que loucura!